A história de um casamento que aconteceu dentro de um hospital no interior do estado. A gente mostrou esse caso aqui no programa, nos últimos dias. Infelizmente, foi anunciado ontem a triste notícia da morte do Clayson Correia da Silva Monteiro, que lutava contra um câncer nos ossos. A gente mostrou uma linda cerimônia de casamento, mas infelizmente o Clayson veio a falecer. Vamos ver. A cerimônia de casamento ocorreu há 10 dias, quando o paciente estava internado no hospital Enio Ricardo Gomes, em São José da Tapera. O casamento emocionante contou com a presença de amigos, familiares e equipe médica que cuidava do paciente. Todos se emocionaram ao ver o amor que unia o casal em meio a uma situação tão difícil. A luta do paciente contra o câncer chegou ao fim. Abre aspas. Aprendi que a vida é um sopro, que a fé move montanhas e que o amor acalenta a dor. Lembro-me do nosso primeiro encontro. Você inseguro, com tanta dificuldade para respirar, sexta ia viajar. Fui me despedir porque só iria te ver na segunda. Logo senti seu aperto de mão sem força, seu sorriso bem forçado. Só fiz chegar e recebi a notícia que partiste para a eternidade. Fecha aspas. Disse Michele Cardoso, administradora do hospital por meio das redes sociais. A equipe médica responsável pelo tratamento de Cleilson afirmou que ele lutou bravamente até o fim e que sua força de vontade e amor pela vida foram inspiradores para todos. A notícia da morte do paciente deixou todos os envolvidos muito abalados. O casamento dentro do hospital mostrou que é possível encontrar alegria e esperança em meio à dor e ao sofrimento, além de deixar uma mensagem de amor que será lembrada por muito tempo. Cleilson agora descansa em paz, mas seu legado de força e amor continuará vivo na memória daqueles que o conheceram. Que história, né gente? O velório acontece neste momento na residência dos pais do Cleilson. Nesse momento está acontecendo e a gente se solidariza de verdade com esse momento tão difícil, né? Isso acontece inclusive no sítio Selma Bandeira, né? Sítio Selma Bandeira. O sepultamento será logo mais às 4 horas da tarde no bairro Piau, na cidade de Piranhas. A todos os familiares, amigos e até mesmo a todos do hospital que viveram esse momento e registraram esse momento aí entre o casamento do Cleilson, os nossos sentimentos, né? Parece que foi aí antes da sua partida a realização de um sonho. E a esperança é a última que morre de verdade, né? Aconteceu o casamento, um sonho antigo dos dois, que já vinham num relacionamento. Infelizmente, ele foi vítima dessa doença triste, lamentável e partiu. Mas pelo menos com a sensação aí de um sonho realizado, né? A gente vai em um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com o seu Plantão Alagoas. 11 horas 36.